Fala rapaziada, beleza? Começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo, eu sou o André PJ, produtor musical, e hoje a gente vai falar de alguns VSTs, tá? Para as pessoas, de vez em quando estão me perguntando, para me falar especificamente de um VST, tá? E hoje eu vou falar do API, tá? Da série API. Eu vou explicar algumas coisas sobre os equalizadores, que são muito simples de mexer, e também mostrar o compressor. Para você que está chegando agora no canal, esse é um canal dedicado à produção musical, tá? A intenção da gente aqui é levar o conhecimento da produção, do teu home studio em casa, para que você possa produzir um som profissional com qualidade, tá bom? Então, se você está chegando agora no canal, ainda não conhece o circuitativo, seja bem-vindo, tá? E se você estiver buscando alguma informação, é só entrar aí na nossa biblioteca do áudio, que a gente fala, né? Que é os nossos vídeos, né? E com certeza vai ter um vídeo aí que vai tirar uma dúvida, vai dar uma luz para você, ou vai te guiar para algum lugar. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu abrir logo aqui. Eu já tenho os APIs aqui todos colocados. Na verdade, a série da Wave, né? A gente tem aqui três equalizadores, né? Da API. A gente tem esse 560, né? Que é um equalizador... Deixa eu dar uma resetada nele aqui. Que é um... O reset... Que é um equalizador mais voltado para frequências já colocadas, fixas, tá? E você, no caso... Aquele é a moda antiga, né? Que você levanta o fadezinho só para dar volume ou tirar volume de uma determinada frequência. É no caso aqui, as frequências já são fixas. E é um equalizador bem simples de mexer, bem tradicional. Década de 80 tinha muitos desses equalizadores. A Leses, por exemplo, tinha vários. Acho que ainda tem. E ele é bem simples de se mexer, tá, cara? Vou fazer um tour por eles aqui e vou explicando um por um, tá? Primeiro vamos explicar isso aqui. Temos três aqui, mas vamos explicar esse 560 da API, tá? Vamos lá, então. É um equalizador que eu já puxei o selecionário aqui. Vou fazer uma equalização desse baixo só para demonstração e para você sentir também um pouco do som dele, tá? O equalizador, já falei de fade, né? Volume, atenuação e volume. Aí aqui a gente tem, já fixo, né? 16K, 8K, 4K, 2K, 1K, 500 Hz, 250 Hz, 125 Hz, 63 Hz e 31 Hz, tá bom? Então, grave e agudo. Pronto. Deu para entender, né? Grave começa lá embaixo, agudo termina lá em cima. Então tá, para quem não conhece, eu estou explicando, tá bom? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui o som, então. Vamos lá, vamos soltar, vamos trabalhar o som desse baixo. Por exemplo, eu quero equalizar esse baixo. Quero dar um punch, um gostinho na equalização. Vamos lá. Abrir um pouco os harmônicos aqui, botar um pouco de peso, grave. Esse 125, vou aproximar um pouco mais. Essa frequência eu não preciso dela, tem essa aqui. Um pouco mais de nitidez nos harmônicos, né? Mais agudos, né? Mais médios, né? Eu acho. Pronto. Aqui eu fiz uma equalização. Vamos ver a diferença. Só fiz a equalização. Vamos ver a diferença do ele equalizado e ele sem equalização. Com equalização. Sem equalização. Você percebe que nas freqüências deu um pouco mais de vida ao som do baixo, ele ganhou um pouco mais de punch, volume, vida nos graves, a nitidez das notas ficaram mais nítidas, a nitidez das notas ficaram mais nítidas é ótimo. E aqui você tem um sistema de analógico e normal, para que serve essa chave, muita gente se confunde, pergunta para que serve essa chave, analógico seria o que, ele ficaria analógico e sem ele é digital, é mais ou menos isso ai, vamos dar uma sacada aqui, na verdade, o analógico, quando eu ligar aqui esse botão aqui, eu botei aqui o equalizador do hippie para a gente dar uma olhada, não tem nada aqui, vai aparecer um pequeno ruído, ele vai simular o ruído do aparelho real, que seria o aparelho físico da API, esse equalizador, mais da parte física, então ele simula, o wave simula um pouco desse ruído, que na verdade, muita gente gosta para dar aquele calorzinho harmônico, vamos dar uma olhada lá no equalizador do hippie, você pode perceber que está subindo aqui entre 50 Hz e 100 Hz, está subindo aqui um ruído, está vendo o ruído aqui subindo, então subiu um ruído ali, né, aí quando eu tiro ele, deixa eu mostrar aqui de novo, olha lá o ruído aqui, entre 50 e 100 Hz, está dando para ver aí, onde está o mouse, então aqui, quando eu tiro o ruído som, olha lá, então é só para simular isso, é só para simular o ruído ali, tá galera, para quem gosta, é isso aí, ou você pode usar ele assim, ou você pode usar ele com a característica mesmo do aparelho físico, dá uma sujeirinha no som, e é bem legal né cara, vamos partir para o outro lá, o outro equalizador é o 550A, né, daqui a pouco eu vou mostrar a diferença do 550B, 550A ele já é um equalizador já do mesmo padrão, só que com frequências já colocadas, ou seja, você não pode ficar girando o botão e escolhendo frequência, e nem é o DB, então são DBs e frequências já colocadas para você escolher qual que você quer, vamos supor aqui, eu quero timbrar esse baixo, vamos lá, eu tenho que timbrar esse baixo, deixa eu resetar aqui, tenho que timbrar esse baixo, quero equalizar o meu baixo, então vamos lá, aí eu vou pegar aqui ó, 800, 400 Hz aqui ó, 400 Hz e vou aumentar, eu escolho, quero 4, quero 6, quero 9, escolho o melhor DB, deixa eu soltar aqui para saber ó, bem fácil, quanto mais aumentar, até a 12, fica mais alta, vou deixar por aqui, e aqui eu vou atender o ar em 100 Hz, já tem um sistema próprio de filtro ó, faz uma filtragezinha, se eu quiser tirar, ó, para deixar ele mais secão, ó, calor analógico, ó, mudança de fase também, se você quiser, ó, entendeu aqui ó, as frequências já são prontas, então você só vai escolher ali e ver qual que casa melhor para o seu áudio, tá, no B, cara, 550B, tá, que é o terceiro equalizador da série, ele já é diferente, ó, ele é muito parecido com o A, né, só que a diferença dele é que ele tem mais opções de frequências que você pode estar escolhendo, vamos lá, vamos escolher o Kakimar, de novo, deixa eu resetar aqui, vou resetar, peraí, reset, vamos lá, vou escolher a frequência aqui para mim timbrar o baixo, vamos lá, escolher essa 700 aqui ó, 85 ficou bom, mas aqui eu vou escolher na linha da rigidez e vou deixar as 40 aqui para fazer o peso, aí aqui eu vou atenuar, né, 3K eu vou dar atenuada aqui ó, viu, então a diferença é essa aí, a diferença é que um tem mais opções do que o outro, pronto, são iguais, só que com mais opções, entendeu, vamos lá então, vamos partir então aqui para o compressor, né, compressor, como todo mundo já conhece, tem o Threshold, o Attack, o Rate, o Release, né, o tempo também aqui, você pode botar para, no caso, controlar mais o tempo do Release aqui, você tem essa função, entendeu, eu acho muito boa também, você tem o Gan Reduction, tá, aqui as opções, você pode escolher, é, é, um compressor mais hard, puxado por mais hard, médio, o software, mais leve, né, uma compressão mais leve, é, você tem aqui, onde você pode, a tonalidade, né, é, comprimir, uma expressão na tonalidade que você achar melhor, ó, é, e, cara, normais, o resto das coisas são normais de compressão, tem aqui um, um link, né, para fazer um side-chain, né, e, e, não tem muita coisa que falar aqui, não, desse compressor, não, vamos lá, então, vamos só comprimir aqui, vamos lá, mesmo esquema aqui, ó, se eu quiser botar na loja, vou tirar daqui para a gente ver a diferença, você também escolhe aqui, a Via África, vai ser colocada, 3x1, seria o 3x1, a Generator, Atenuei bastante aqui, a pancada, né, vou compensar aqui no, dar uma compensada aqui no som do, na saída, né, E o compressor já está agindo, galera, ó, sem compressor, bom compressor, o compressor, o compressor também é muito legal, tá, para você trabalhar, segue a linha dos outros compressores, né, nada de tal, vou tentar diminuir um pouco essa, só tem muito verniz aqui, Ficar um pouco mais rápido, né, ficar tão lento a compressão, porque senão demora muito, o release ele segura, e eu já quero, porque o baixo já fica solto, entendeu, O caso aqui seria o main capo, tá, aqui no caso, esse hard, você pode escolher aqui, escolher aqui, a compressão mais média, mais soft, né, deixaria um pouco mais solto, aqui mais hard, mais bruta, né, para sentir aí, né, então galera, é basicamente, basicamente é isso aí, a série da API aí, pediram aí, não tem muita coisa que falar, segue os mesmos padrões, que os outros equalizadores, esses equalizadores aqui, entendeu, bem bacana, compressor também, bem legal, e é isso aí cara, não tem, não tem muito mistério não, beleza rapaziada, então essa foi mais uma videoaula circuitativa, explicando um pouco sobre, sobre a API, né, da Wave aí, recomendo, para quem gosta, muito bom, tem um resultado bem, bem direto, tá, diferença bruta, né, baixa com peso, é isso aí, valeu galera, até a próxima videoaula circuitativa, divulguem o canal para o seu amigo, e a campanha está aí, tá, mixando na escola, se você quiser contribuir para o canal, fique à vontade, um abraço, vamos lá, Obrigado.